E hoje, já levantei com aquela vibe toda alta astral, olhando o sol, vendo o quão bonito está o céu. Depois já preparei um cafezinho esperto, dei café da manhã pro Yuri, com aquela paciência, né? Que ele olha pro alimento, pensa se vai comer. O salão de lava-louça, nada de chegar ainda, o empilhamento continua. Deu a louca em mim, resolvi dar aquela manutenção, aquela faxina especial no quarto, tirei as coletivas pra lavar, limpei a janela, o ventilador, a cabeceira da cama, quadros, espelhos. Deu a louca em mim, gente. Pra finalizar, liguei o aspirador robô pra limpar debaixo da cama. E abasteci todas as minhas cápsulas de café, que já tinham todas terminadas. E por fim, fiz terapia em casa com o Yuri. Vem me acompanhar nesse dia que tá maravilhoso. Vem me acompanhar nesse dia que tá maravilhoso. Vem me acompanhar nesse dia. 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 Aí eu fiz a lava-louça de escorredor de louça E eu vou ter que guardar tudo, gente Porque aí como eu até tenho escorredor de louça lá no quartinho de bagunça Mas eu não gosto daquele look que fica na pia o escorredor de louça Não gosto, então eu prefiro deixar sem o escorredor de louça E outra coisa também que eu acho que fica feio O rodinho pendurado, sabe? Então eu vou dar uma decorada também na pia E comprei dois dispensers de detergente E logo vai chegar Daí eu vou decorar a pia Vai ficar bem legalzinho, sabe? Eu dei uma bela de uma limpada na casa ontem Lavei o banheiro, limpei o chão E hoje é só organização mesmo E depois eu vou sentar um pouquinho na mesinha com o Yuri Fazer terapia em casa Porque o almoço hoje já tá praticamente pronto O arroz e feijão tá pronto Só vou fazer um franguinho E eu tava com a ideia só de arrumar as camas, né? De última hora decidi fazer uma faxina aí no quarto Limpei as janelas, tirei a cortina pra lavar Vou dar uma atenção especial, assim, nos lugares que eu não consigo limpar todos os dias Agora eu tô querendo fazer um cronograma de limpeza mensal Pra mim E cada dia do mês eu vou limpar uma coisa Como eu não faço faxina Então eu vou me organizar Já que cada dia do mês eu limpo uma coisa Um dia eu limpo meu quarto O outro dia limpo o quarto dos meninos O outro dia dou uma atenção especial pros ventiladores Porque eu não sei de onde que junta tanto pó E assim eu vou, gente Vou limpando cada dia uma parte da casa Sem me descabelar toda E fazer tudo num dia só Limpei tudo com down no borrifador E coloquei um pouquinho também do dispenser do aspirador de pó Num primeiro momento agora ele tá aspirando Mas depois que ele terminar de aspirar todinho aí debaixo da cama Vou colocar o dispenser de passar pano com um pouquinho de down Diluído na água, bem pouquinho mesmo Depois eu dei um trato aí no quarto dos meninos, né A janela e a cortina já estão lavadas Que eu lavei agora esses dias É só dar uma arrumadinha mesmo nas camas E depois eu vou colocar o aspirador robô aí Pra trabalhar pra mim também Música 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 I was in the dark, I guessed it all, I made it through the day Cause I found my way, I found my way In the bad times, I know I'll be okay Cause I found my way I look in the mirror Who's looking back at me I don't know what happened Guess we weren't meant to be I know we had problems I thought we could fix them But we got tired There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on I'll get over you Only wish that I knew how to go on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now, I don't make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is, nothing left that we could do Even though it hurts right now, we won't make it through I'll get over you I'll get over you Back when I met you We were like fireworks Thought nothing could break us But oh, how we got burned Look at us now We scream, we fight And no one knows the reason We're both getting out of line Now say goodbye and try to move on I'll get over you Only wish that I knew how to go on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now how to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you E agora, vou passar um tempinho com o Yuri na mesinha Eu falo pra Alexa marcar um timer pra mim de 40 minutinhos, né Porque agora, no primeiro momento, a gente tá trabalhando o sentar e o esperar no Yuri, né Ele não tem muita paciência E ele não consegue muito focar nas coisas Então, e como ele gosta muito de desenhar Eu vou no que ele mais gosta Pra ele poder aprender a ficar sentadinho, se comportar Isso vale muito quando você vai no restaurante Quando você vai na igreja Quando você vai em lugares diferentes Que a criança tem que sentar e esperar, né E nesse dia, eu consegui fazer o Yuri ficar sentadinho 30 minutinhos comigo Se entretendo ali com o abecedário na parede E na liderança dele, do que ele gosta, né Esse dia, ele me surpreendeu, gente Pensa pra vocês verem Mas tá valendo super a pena Eu ficar esse tempinho com ele E dar essa atenção Pra ele melhorar dia após dia Agora o aspirador tá passando pano no chão Tá ficando cheiroso, gente Hoje eu coloquei uma água com downy Aí eu limpei tudo com downy Pra ficar aquele quarto perfumado Só vai faltar mesmo Lavar a cortina Como eu limpei toda a casa ontem Passei pano e tudo mais Aí hoje eu ligo o aspirador robô Pra fazer aquela manutenção no piso Porque o piso já tá todo limpinho Mas aí ele já vai pegando as poeirinhas Passando um paninho E dar aquela caprichadinha Assim, só pra manter limpo mesmo Antes de eu ir trabalhar Eu vou colocar a cortina aqui do quarto na máquina Porque agora eu vou fazer almoço E a máquina Uma tá lavando o guardanapo E a outra tá lavando as roupas Porque eu quero ver se eu passo as roupas Agora eu vou mudar o dia de passar roupa Antes eu passava o sábado ou domingo Mas agora eu tô tentando fazer de tudo Pra passar as roupas na sexta-feira Pra sábado e domingo Eu ficar tranquilo, de boa Com a minha família, né? Curtir a família É bom demais, né? Bom, gente Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até mais! Tchau! No finalzinho do dia Chegou o dispenser de sabão E o sabão da lava-louça No próximo vídeo eu mostro tudo pra vocês